Fala, fala meus amigos, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no clube para mais uma pescaria. Hoje é domingo, temos uma escama ali atrás, pelo jeito que pescaram ontem e pegaram o peixe. Vamos ver se nós acertamos algum peixe para mostrar para vocês hoje. Vou pegar uma farela para os lambari baterem aqui. Já bateu bem. E é isso aí, eu trouxe mais uma pescaria, hoje eu trouxe o caramujo, será que sai uma piapara hoje? Esses produtos aí ficam até no final, que se Deus quiser, nós vamos pegar uma piapara boa para mostrar para vocês hoje, beleza? O que é isso? Olha o tamanho desse lambarei. Esses daí, não tem como surtar um desses não. Dá um frito de... Já não encontro igual. Eu estou na massinha amarela aqui, mas rouba muito. Deve ter cozinhado o trigo primeiro. É galera, dá uma manhada. Só lá, pô. Ah, escapou. Escapou, galera. Lambarizão. Olha galera, dá uma olhada. Estamos no mesmo esquema. Farinha, pescando na rodada lambari. Vem sim entrar uma piapara. Trouxe uma massinha amarela hoje e você está gostando. Vamos ver se sai uma piapara aí. É galera, lambarizão está saindo, hein? Já está saindo mais que quarta-feira. Vamos ver, vamos ver se não pega mais. Vamos ver se não pega mais. Olha galera. Mais um, hein? Fala meus amigos. Acabei de catar esse lambarizão aqui, ó. Rodando. Está pegando bastante lambarim. Não dá para eu gravar tudo para vocês. Uma hora ou outra eu gravo uma rodada. Senão vai dar um vídeo de uns dois dias. Olha o corimba. O corimba batendo ali. O que que acontece? Estou aqui quietinho. Um barulho dentro do mato. A hora que eu olho a onça. Onça parda. Como vendeu nesse céu. A onça parda catou um largatio ali agora. A câmera estava desligada. Eu fui ligar para poder filmar ela para vocês. Não deu tempo, galera. Rio turvo aqui. Onda verde. Cuidado com a onça, meu amigo. Cuidado com a onça. Eu estou sozinho aqui, hein? É... Agora bateu um pouquinho de medo. Meu pai eterno. Perigoso. Está vendo? Pescaria sozinho é perigoso. Tem que tomar cuidado, hein galera. Ia ser bom se desse para eu filmar ela certinho. Eu fui pegar o tripé. Eu fui pegar o tripé que estava atrás de mim na sombra. Eu derrubei a câmera com tudo para o chão. Ela já viu de lá e ó. Vazou dentro do mato. Beleza, galera? Vamos ver se... Vamos ver se sai um peixe grande para mostrar para vocês aí. O lambariho está saindo bastante. Olha o tamanho do lambariho na minha mão, ó. Olha o outro. Acho que eu já peguei uns 20 ou mais. Vamos continuar pegando. Galera. Galera, vamos ver se dá. Deixa eu acompanhar mais essa rodada aí. Ó. Olha. Assim, ó. De lambariho. Está dando tempo. Ó. Aqui está ligeiro. Acho que eu já peguei uns 30 já. Deve ser meio-dia agora. Chegou umas 8 e meia, 9 horas aqui. Mas é aqueles lambarizão tipo exportação mesmo. O verdadeiro. Tambiu. Tambiuzão. Vou pôr uma minhoquinha aqui. Vestir ela bem nozal, bem fininha. Para não. Para não perder a fisgada. Nossa. Mas tem lambariho, galera. No turvo. Ó. Fica de zóio. Olha lá. Olha lá. Já achou, ó. Ó, galera. Para vocês verem que não é. E aqui vai o dia inteiro. Do jeito que está aqui. O burassado de lambari vai o dia inteiro. Não vira para o minhoca grande, não. Senão perde muito. Olha lá. E esse vai para o frito. Olha lá. Ó. Ó. Poxa. Vazou. Tem uns que está vazando na maia do podre. É que não dá medida. Não deu medida. Vai embora. Sortei um punhado também, galera. Para de uma batida cedo só. Até agora mais nada. Ó. Ficou aqui pertinho onde pega o ângulo da câmera. Ó. Fica de zóio, galera. Olhe. Olha lá. Fundou. Vamos ver. Muito lá na frente. Ó. Lá na frente é mais fundo. Olha. Nossa, esse aqui era bom ir para o aquário Lambarizão do rabo vermelho Coisa linda Esse é pequenininho ainda Mas esse fica grande Esse é um dos mais difíceis que tem para pegar Esse é mais ligeiro Como é que está de lambari aqui no turvo Na hora que começou o vento Aquela beirada lá da sombra Nossa, mas que ferveu de lambari Caiu um pedacinho de folha Coisa da árvore Ferveu de lambari Nossa, que que é lambari Demais, tem muito Olha lá Ó Tá aí E o que vai E por aí vai Pegar uns 100 para fazer uma fritada Já está ótimo É meus amigos Meio dia e meio Hora do armoço Trouxe aquele pãozinho com mortandela de novo Que eu gosto Tupinha gelada Vamos armoçar agora Ô galera Dá uma olhada nesse pão com mortandela aí Ó Vê se vocês gostam Tupinha gelada Eu acho que eu comprei a quantidade errada De mortandela Olha, vai dar mais um desse aqui ainda Já comi um Olha só Que belezura Defumada ainda, hein Manda um abraço pro véi do rio Tchulinho Ô Tchulinho Braço Véi do rio Vão pescar Um abraço também pro Adriano Ali da Rota da Pesca Forneceu as isca pra nós Gente boa pra caramba Beleza, galera Aí, galera Acompanha essa rodada aí Ó Oxi Ó De novo Aí Aí, galera Fatal Fatal Fatal, fatal Ó Esse lambari é diferente, galera Ele parece o tambiú Tem um rabinho amarelo Mas o zoião dele é maior Depois eu vou pegar os dois Pra mostrar pra vocês a diferença Sem corte, galera Olha lá Já achou Comeu por fora Perdi a fisgada Vocês viram? Olha o banho afundado Ó Aí, galera Ó a diferença Ó Esse daqui Ó Esse daqui já é diferente Tá vendo como é que ele é mais amarelinho As escamas dele é menor também A diferença Tá vendo? Esse ainda tá pequenininho Ó Esse ainda tá pequeno Sem muito exagero Tá vendo? Muito grande Eles roubam Você nem vê É, meus amigos Já deu três horas da tarde Peguei um monte de lambari Tá pegando ainda É... Mas o que que acontece? Hoje é domingo Hoje é dia de culto Então, chegar em casa Mais cedo um pouco Tomar um banho Né? Dar uma descansada Pra poder ir agradecer a Deus Por tudo que ele tem feito Por nós Então, meus amigos É... Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deu pra gravar bem Acredito eu, né? É... Vou ver certinho Quando eu fui editar o vídeo Deu pra pegar bem a... A rodada aqui do poço Legal Gostoso A pescaria é gostosa Peguei bastante lambari Peraí que eu vou pegar aqui Pra vocês dar uma olhada Ó Aí, galera Ó Ó o tanto Aí vai dar uma fritada Vai lá Vai dar uma fritada Agora eu vou mostrar pra vocês O tamanho do lambari Ó Ó Ó Ó na minha mão Ó a chave Ó Lambarizão chique Chique, chique, chique Beleza, meus amigos? O sistema que eu usei É o que eu mostrei pra vocês O giradorzinha Boinha O chicotinho de um... Dos dois parmos Mais ou menos Varinha telescópica De três metros e sessenta E aqui tá no Coimbe Na Piapara Dois chuveirinhos E um chicotinho No caramujo Ó o cagador aqui, ó Afundou Vou mostrar o cagador Pra vocês Eu torci pra ver a câmera Ele viu ele, afundou Então, galera Mas deu bom Deu onça Deu carrapato Também Deu lambari Bastante Foi uma pescaria gostosa Meus amigos Gostosa É... É isso aí Se vocês gostaram do vídeo Mais uma vez Eu venho pedir pra vocês Se inscreverem no canal Dá aquela força Que a gente Precisa, né? Mandar pros amigos Falando O turvo lá Tá pegando lambari Beleza? Vamos ver se semana que vem Dá pra nós fazer aí Uma pescaria no Rio Grande Quem sabe até um acampamento Tá bom? Começou a esquentar Lá tá pegando bastante corimba também É época dos corimba agora Do lambari E vamos pra cima, galera Vamos Vamos atrair o peixe Beleza? Um abraço Fica todo mundo com Deus Vamos